Música Graças e paz meus irmãos, tudo bem? Eu sou o Léo da Lau Eu sou a Lau do Léo E juntos somos casados para sempre A pergunta da nossa última semana foi a seguinte Meu casamento não vai bem Com quem eu devo me aconselhar? Isso é um perigo Na verdade assim Algumas pessoas tem procurado aconselhamento Com pessoas que tem Casamentos destruídos Ou que acha que a melhor maneira É acabar logo com tudo E resolver e sair dessa encrenca Ou se aconselham com pessoas Até solteiras Que nunca foram casadas Eu queria saber que experiência Que essa pessoa pode oferecer Então o nosso direcionamento Para o seu coração E para a sua vida nesse dia é Fuja de maus conselheiros Escolha as pessoas certas Não, claro Pessoas que tenham casamentos perfeitos Mas pessoas que tenham temor ao Senhor Que tenham temor à palavra de Deus Tome cuidado com quem você conversa Porque muitas das vezes A pessoa que você está conversando com ela Pode estar até mais destruída do que você O ideal é que você procure pessoas Que você confie Que não vai sair falando da tua vida por aí E nem contando das situações que você está passando A primeira pessoa que deve ouvir de você Que o casamento não vai bem É Jesus Vá aos pés da cruz Converse com Deus o que está acontecendo Desabafe os pés do Senhor Na segunda dica Procure pessoas de confiança Pessoas que tenham temor a Deus Pessoas que acreditam no casamento Porque de pessoas desacreditadas Está muito por aí Meus irmãos Infelizmente a conversa é muito simples Como é que você vai pedir receita de bolo Para um mecânico Você sabe Ele conhece de ferramenta Ele não conhece de bolo De receita De pão Ele não entende Então em nome de Jesus Vá Procure dentro do seu ministério Se você não tem um ministério Procure algum Que seja capaz de orientá-lo Com base na palavra de Deus Então tome cuidado A partir de hoje Leve teu casamento muito a sério Não apresente a sua vida individual A sua intimidade Para qualquer pessoa Então assim Vigie nesse ponto Eu tenho certeza Que se você convidar as pessoas certas E estiver compartilhando com as pessoas certas Você vai receber bons conselhos Há um ditado no mundo que diz Que se conselho fosse bom Não se dava Se vendia Que o Senhor abençoe a tua vida A tua casa O teu relacionamento E o milagre vai acontecer Em nome de Jesus Tchau 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 Tchau